dicas de ouro que vai deixar você rico de visualizações só com essas dicas que eu vou dar aqui para vocês eu tenho certeza que você vai ter muitas visualizações nos próximos vídeos que você vai postar você vai pegar muitas e muitas visualizações do jeito certo é isso aí que você acabou de ouvir para a gente mais em frente se inscreva no canal comenta partilha e ativa o sino das notificações é isso aí você lá em casa fique atento porque se você não ficar atento você vai perder muita coisa que eu vou falar aqui neste vídeo este vídeo com certeza é um ouro para caramba e todo ouro não deve ser desperdiçado é isso aí você sabe né então é o seguinte essa cena aqui ou seja esse conteúdo aqui eu tô a trazer basicamente para aqueles caras que estão com isso agora no youtube porque o que eu vou falar aqui dificilmente um youtube grande faz isso atualmente a gente tem visto que os novos youtube tem lutado fazendo bastante para poder pegar pelo menos 1500 ou 300 visualizações que é algo que tem sido muito difícil e eles encararam o novo método para poder pegar visualizações e nesse método eles estão a pensar ou seja eles pensam que estão a fazer de uma forma correta enquanto que usando esse mesmo método eles estão a pegar no canal está ali por no fundo do poço é isso aí no fundo do poço ou seja estar no fundo do poço é algo bem complicado mas muito complicado quem está no fundo do poço para chegar no top com certeza ele vai precisar de uma ajuda e essa ajuda sou eu aqui a falar para você pega essa dica fique atento não perca nada os youtube grandes ou ou melhor o youtube pequenos eles sempre que postam um vídeo eles acham que pegando o link do vídeo e mandando para uma comunidade do whatsapp ou mesmo do facebook eles vão ter acham que desse jeito vão ter muitas visualizações outras chegam a fazer trocas de inscritos algo que eu já fiz também no princípio mas sempre que tu fazer isso com certeza você vai estar a matar o teu canal porque sempre que alguém entrar no teu vídeo assistir apenas 15 20 30 segundos o youtube vai entender que o teu vídeo é uma porcaria e deste jeito o youtube vai pegar teu vídeo vai lhe mandar para o fundo do poço mas outra vez e você vai chorar mãe o que é isso para postar meu vídeo 30 vídeos nenhuma visualizações é e atenção quem fica lá no youtube não é porque tem pessoa a verificar não esse cara postou um vídeo agora não vamos pegar um vídeo vamos andar para o fundo esse cara postou um vídeo antes vamos pegar um vídeo vamos andar para o fundo não o youtube é algo como se fosse automático o algoritmo do youtube ele sabe muito bem que esse cara o vídeo dele é merda merda que não vale para nada agora se tu queres melhorar algo é melhor você deixar desta coisa porque tem vários métodos adequados para tu pegar muitas mas muitas visualizações no youtube no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como ter uma visualizações de uma forma é mais clara sem que você pega o teu o teu o link do teu canal fica divulgado no facebook no whatsapp naquela comunidade fazendo troca de inscritos troca de visualizações é porque dessa forma você vai estar matar mesmo canal vai matar vai matar você vai ficar totalmente aborrecido e vai querer desistir do youtube para quem chegou até aqui se inscreva no canal ativa o sininho das notificações comenta partilha e até a próxima